Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Cleitão na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui pro canal. Galera, canário que não canta de jeito nenhum do lado da fêmea. E aquelas canarias que quando você coloca ela pra chocar, ela começa a chocar até que bem quando tá ali pro quinto dia a danadinha vai e bebe os ovinhos. E as canárias que já tão aí há quase um mês, ajeitam, desmancham, galam e baixam mais nada de botar ovos. Vamos bater um papinho cabeça a respeito disso, galera? Só vou pedir pra você ficar com a gente aí até o fim desse vídeo, que logo após a vinheta a gente bate esse papinho cabeça. Beleza? Muito bem, galera. Tamo de volta. Vamos bater agora esse papinho cabeça. Mas antes da gente começar e entrar nos temas, eu vou pedir pra você que não está inscrito pra que você se inscreva aí no nosso canal aí, galera. Deixa o sininho de notificações ativado, clique em todas, porque assim toda vez que a gente estiver trazendo um conteúdo novo aqui no canal, você vai ser notificado. Beleza, galera? E aquele likezinho maroto, que é de praxe, que eu sempre tenho pedido pra vocês e que vocês têm ajudado demais aí com isso. Vou pedir pra você deixar também esse likezinho maroto aí, porque quando você deixa o like o YouTube entende que o nosso serviço aqui no YouTube é relevante e compartilha com mais gente, e eu agradeço demais a vocês, porque o canal tá crescendo aí com uma relevância muito boa. A gente tá crescendo bastante a nossa família e as gerações, e eu só tenho a agradecer a todos vocês. Beleza, galera? E por isso também é importante lembrar, galera, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Me desculpem. Deixa aí as dúvidas nos comentários aí, galera, porque vocês deixando aí nos comentários sempre surgem novos temas pra gente estar trazendo pra cá, seja pro Corujão ou pra fazer algum outro tipo de vídeo, correr atrás de algum conteúdo pra tirar as dúvidas de vocês. Lembrando que é sempre de acordo com os meus maneiros, de acordo com aquilo que eu aprendi e de acordo com aquilo que eu já vivi na canaricultura, mesmo que de forma amadora, mas ao longo desses mais de 25 anos criando canários. Beleza, galera? Então, sem mais enrolação, vamos adentrar nesses temas de hoje aí, que a gente hoje tem aqui quatro comentários. Um eu nem falei na chamada, mas eu separei ele agora porque eu vi e acho que é de suma importância. Então, a gente vai bater um papinho a respeito desses comentários. E o que eu não li na chamada é o do nosso amigo Edivaldo Gomes, e eu vou começar por ele. O Edivaldo comentou assim, ó, galera. Então, vamos ver se a gente entendeu. A canarinha dele parou de comer, tá naquela famosa e assustadora posição de ficar escondendo a peninha dentro da asa, dormindo e não está se alimentando. Muito bem, meu querido. Vamos lá. Provavelmente, sua canária aí tá com algum problema um pouquinho mais sério. Você tem que começar um tratamento nela o mais rápido possível. É aquilo que eu sempre digo, galera. O ideal é, se o pássaro ficou doente, adoeceu, ficou ruimzinho, o correto é, pegue ele, leve a um veterinário, alguém especializado, que vai estar tentando te ajudar a resolver o problema. Mas, todavia, eu sei muito bem como é que funciona a coisa, eu sei muito bem que não é tão fácil de arrumar um veterinário especializado em exóticos, pássaros exóticos no caso. Então, eu sei que a gente, às vezes, tem que se virar em casa mesmo. O que eu faria, galera? Nossa, tô com a garganta um pouco irritada, galera. Tempo muito seco. Então, o que dava pra ser feito, galera? Ó, a primeira coisa que eu faria é alimentos molinhos, colocando na gaiola pra femezinha, coxidex na farinhada ou salpicado por cima da maçãzinha, um ovinho cozido, alguma coisa desse tipo. E, se você perceber que ela está muito ruim mesmo, pode colocar algum medicamento à base de sulfa, a base de sulfa mesmo. Eu esqueci agora o nome técnico que se diz aí. Geralmente, tem o avitrinsulfa, tem a neosumetina. São medicamentos ótimos, excelentes. Agora, o importante é você mantê-la num local onde ela fique mais aquecida, oferecer bastante alimentação pra ela, que você perceba que ela tenha mais facilidade de estar se alimentando dessa oferta que você vai fazer pra ela comer e prestar bastante atenção. Eu sugiro, inclusive, deixar ela perto de uma lâmpada, alguma coisa do tipo, que vá trazer calor pra ela. Porque o calor, por si só, já ajuda demais os canários quando eles estão com certos tipos de problemas de saúde. Beleza? Então, vamos passar pro próximo comentário aqui, pra esse vídeo não ficar tão longo assim, galera, que é o comentário do nosso amigo Hugo Felipe Moureira. Ele comentou assim, ó, galera. Cleitão, meu canário não conta quando coloco ele do lado da fêmea, mas quando coloco ela longe, que ele não tem vista, ele canta, ele canta. Ele tá na hora de chocar ou não? Então, vamos lá, Hugo, é Hugo mesmo? É Hugo. Vamos lá, Hugo, o que que acontece? É aquilo que eu sempre tenho repetido aqui no canal. Canário canta pra atrair fêmeas e defender territórios também. Você pode observar que, às vezes, mesmo o canário estando com a fêmea, se ele escuta um outro canário cantar, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar brigar com a femezinha dele e depois ele dispara a cantar também, porque ele está defendendo o territóriozinho dele ali no caso. Agora, se ele não perceber nenhuma ameaça de outro canário cantando no território dele e ele tiver uma fêmea dentro daquilo que ele entende como território dele, ele vai partir pra fase do flerte. Então, ele vai ficar mesmo piando, vai ficar batendo fogo, vai ficar olhando a fêmea, vai fazer de tudo pra tentar se aproximar da fêmea, pra ficar oferecendo comida no bico da fêmea, pra tentar fechar o casal. Então, é por isso que quando você afasta, ele canta, quando você aproxima, ele para, porque quando você afasta, ele tenta atrair a fêmea através do canto. Agora, o fato de ele não cantar do lado da fêmea pode ser porque ele já, como a gente costuma dizer, já fechou o casal, ele já cantou tanto pra fêmea que a fêmea já é como se ela já tivesse caído na lábia dele. Então, ele vai ficar tentando somente mesmo se aproximar da fêmea. Então, o que eu sugiro que você faça? Encoste as gaiolas e tente perceber pra ver se eles já estão começando a namorar. Eu aposto quase tudo que eu tenho que eles já vão começar a namorar sim e que ele já está praticamente na época de reprodução, já deve estar pronto sim. Até porque agora o tempo já está esquentando um pouquinho mais em alguns lugares aí do Brasil, alguns locais do Brasil. Brasil, a gente já percebe que o clima já tem melhorado, então é a época em que os canários começam a ficar mais férteis, começam a procurar mais a reprodução. Beleza? Espero ter conseguido ajudar pelo menos um pouco aí com essa dúvida sua aí. Agora, vamos pro comentário do nosso amigo Nilton César. Nilton César que comentou assim, ó galera. Boa noite Cleitão, ganhei uma canária fêmea, o dono dela ficou com raiva porque ela estava chocando quatro ovos e depois do quinto dia de choco, ela comeu os ovos. O que pode ter acontecido? Dá uma luz aí, desde já agradeço. Então Nilton, o que que acontece? Geralmente o problema clássico que leva as canárias aí a tá devorando, bebendo os ovinhos aí, geralmente é o problema de falta de proteína, algum tipo de proteína no organismo do animal. Geralmente a gente consegue resolver isso muito fácil oferecendo algum tipo de proteína animal pro canário, seja ovo cozido ou seja aquela farinhada junto com tenebrio, aquela farinhada de tenebrio desidratado. Ou pode ser até mesmo tenebrio vivo se seu canário ou sua canária pegue, tenha o hábito de se alimentar desses bichinhos aí. Mas geralmente você fazendo isso, você já resolve o problema. É claro que também às vezes existem aí casos de canárias que são ruins, entre aspas, aí na reprodução e que tem alguns hábitos, alguns vícios terríveis. Afinal de contas, pássaros também tem sua própria personalidade. Mas a cada 100 casos que eu percebo, pelo menos 90, não vou falar 99, mas pelo menos 98 aí é por questão de falta de proteína mesmo. Então, você servindo aí bastante proteína pra sua canária por um curto espaço de tempo, tá galera? É bem importante também ressaltar que não é porque a canária bebeu os ovinhos uma vez que a gente vai ficar o resto da vida dando proteína pro canário todo dia. Até porque senão você pode estourar um outro problema aí, como problemas nos peizinhos, excesso de proteína e tal. Então, aconselho, ah, nos primeiros 7 dias mais ou menos aí, o que dá uma semana, colocar pelo menos, se você não tiver aí a farinhada de tenebre ou ovo cozido um dia sim, um dia não pra canária aí, ou umas 2, 3 vezes na semana no mínimo. E aí você vai ver que esse problema aí provavelmente vai ser sanado. Beleza, meu querido? Espero ter conseguido ajudar aí através dessa respostinha bem básica aqui. Agora vamos passar pro próximo comentário, que se não me engano é até o último comentário aqui, que é o do nosso amigo Renan Kennedy. Renan Kennedy que comentou assim, ó, Cleitão, tenho 3 canários machos e uma fêmea. Já coloquei ela como meu melhor canário. Eles já acasalaram, ele sempre faz o ninho, mas a fêmea desmancha o ninho. Não sei a idade da minha canária, só sei que ela canta, é, só sei que ela canta muito. Compro outra fêmea ou tento de novo. Já tenho uns 30 dias na voadeira. Muito bem, meu querido, olha só, o que que acontece? Eu vou deixar no final desse vídeo, na tela final, vai aparecer um card aqui ou aqui, eu não tenho certeza. Mas eu vou tá tentando deixar aí o videozinho, você clica, vai lá e assiste, que é o videozinho do meu casalzinho também aqui, que a fêmeazinha, ela fez o ninho, mas aí no caso foi ela mesma. Ela fez o ninho perfeito, excelente, ninho bonitão, show de bola. Depois ela desmanchou o ninho todo. Eu mesmo olhei e falei assim, poxa vida, achei que ela nem ia botar. Só que aí quando eu pensei que não, ela botou o ovinho no ninho que tá bagunçado mesmo, e hoje ela está chocando 5 ovinhos e tá ali, não levanta de jeito nenhum. Então às vezes é bem normal mesmo, a fêmeazinha bagunça o ninho pra lá, bagunça o ninho pra cá. Às vezes elas mesmo fazem desmancha, fazem desmancha. Mas no final das contas elas acabam botando e na maioria das vezes acabam chocando sim, sem o menor problema. Então o fato de você perceber que ela está desmanchando o ninho não é motivo de tanta preocupação. Assim que ela estiver mais próxima da postura, ela vai quitar o facho, vai ajeitar um jeitinho bacana ali, que seja confortável pra ela e vai botar os ovinhos ali e vai chocar. Beleza? Então não se preocupe tanto. E agora, a questão da aquisição de uma nova fêmea aí vai ficar a seu critério, porque como você mesmo já disse que tem 3 canarinhos machos e uma fêmeazinha, às vezes você adquirindo uma outra fêmea, essa nova fêmeazinha que você adquiriu vai botar um pouquinho mais rápido. Mas isso não significa que a fêmeazinha que já está aí com você não vá botar. Então logo logo essa sua fêmeazinha bota. Então, eu se fosse você, eu esperaria um tempinho a mais, daria um tempo pra ela, porque eu acredito que ela vá sim ainda botar. Então a menos que você tenha aí umas duas divisórias na voadeira, ou umas duas gaiolas criadeiras, aí você pode até estar adquirindo uma outra fêmeazinha aí, mas consciente de que a sua fêmeazinha que está fazendo a bagunça aí, é bem provável que ainda vá botar. Beleza, meu querido? É isso aí, galera. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Hoje eu acho que eu consegui dar umas respostas um pouco mais rápidas pra que o vídeo não ficasse tão longo assim. Se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, vou pedir mais uma vez, por gentileza, se inscreva aí e fique à vontade pra vir fazer parte da Família Gerações. Beleza, galera? Deixa eu agradecer aqui também de coração os nossos novos membros que têm chegado aí, os nossos novos inscritos, os patrocinadores do canal. Galera, só tenho a agradecer demais a vocês. Quero agradecer também a Verusca, que hoje a gente bateu um papinho meio que na correria, mas bateu um papinho que ela também está com um problema mais ou menos parecido com o do nosso primeiro comentário aí, do canalinho do nosso amigo que está meio aduentado. Mas é isso aí, galera. A gente vai tocando barco, criando nossos canalinhos felizes e contentes da vida e trocando experiências aqui. Beleza, galera? Deixa eu mandar uns abraços aqui pras pessoas que eu me lembro. Perdão se eu pular alguém, galera, porque mais uma vez eu esqueci de anotar. Dona Pathy briga comigo e eu esqueço sempre de anotar o nome do pessoal. Então eu vou mandando aqui pros primeiros que vêm na cabeça, que é o nosso amigo Ariel lá do Canarioel. Tem o Maicão do Canario dos Belgas, o Henrique do Canario e Cia. Tem uma galerinha show de bola, a própria Verusca, o Marcião, marido da Verusca aí também, a Patrícia lá do nosso grupo, a Edna. Enfim, galera, todo mundo se sintam se abraçados, beijados e é isso aí. Eu tenho só que agradecer a todos vocês mesmos. O Fábio também, nosso amigo lá do Criatório Mel nos Ovos também. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos que chegaram até aqui nesse vídeo. Vou tentar anotar amanhã pra mim não esquecer, não pular ninguém. Beleza? Então era isso que eu queria estar passando pra vocês. Espero de coração que eu tenha conseguido ajudar pelo menos uma pessoinha aí que tá com dúvida. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço do Cleitão. Fiquem todos na paz e... Falou!